Olá, sou Cristina Menos Gomes, contabilista certificada, consultora e formatura. Sou madeirense, como podem ver, e estou no Timo Mau. Tenho sido uma grande mais-valia, tenho me dado imensas oportunidades e uma equipa extremamente coelha. Obrigada. Olá, sou Ana Ramos, a criadora da açúcar e sal-kibé. Faço bolos sem açúcar refinado, salgados caseiros e brunches repletos de produtos caseiros feitos por mim. E mais do que sabores, adoro proporcionar experiências familiares deliciosas e inesquecíveis. A Timo Mau, para mim, representa resiliência, confiança, perseverança e a oportunidade de poder chegar a mais pessoas através desta comunidade maravilhosa. Obrigada. Olá, o meu nome é Ana Sacavém. Eu represento na Timo Mau a Leadership and Communication Academy. Dedicamos-nos à formação de comunicação humana e de liderança. Na comunicação, que são falar em público, media training, microexpressões faciais e linguagem corporal, marcas que são da nossa empresa. E estar na Timo Mau representa um contributo, uma partilha, significa ajudar outras empreendedoras a alavancar o seu negócio e, como consequência, também sermos ajudados e recebermos contributos. Um abraço. Feliz aniversário à Timo Mau. Olá, eu sou Ana Simões dos Santos e sou também o colo do cão. Sou pet sitter e adoro aquilo que faço, que é receber cães de pequeno e médio porte no meu apartamento, mesmo no centro de Lisboa, em regime de daycare e em regime também de estadias familiares que implicam que eles possam passar a noite no meu apartamento. Estou, portanto, disponível para receber todos os vossos patudos de pequeno e médio porte com muito carinho. Numa palavra, para mim, a Timo Mau representa cooperação. Se gostam da ideia, juntem-se a nós. Obrigada. Olá, sou a Fátima Joaquim, sou empresária de marketing multimível, sendo parceira da marca Oriflam há já 18 anos. E viver os tempos que se viveram neste último ano não foi fácil para ninguém, mas na Timo Mau encontramos companheirismo, o apoio, a troca de experiências, a partilha de conhecimentos. Foi fantástico. Por isso, parabéns, Timo Mau. Olá, olá. O meu nome é Filmeira Esteves e eu sou gestora de crédito de decisões e soluções. Gosto desta área porque consigo ajudar as pessoas nas suas necessidades de crédito e a conseguirem as melhores condições para si. Timo Mau, sim. Desde o início deste grupo fantástico de networking e é lá que eu vou continuar. Timo Mau proporcionou-me um crescimento muito grande profissionalmente e pessoalmente. Tenho aprendido muito com as áreas que lá estão representadas e quero aprender ainda muito mais. Muito obrigada. Parabéns. Olá, o meu nome é Gisela Santos, eu sou assistente virtual e represento a Together Consultoria e Assistência Virtual. O que é que nós fazemos? Nós fazemos trabalho 100% remoto administrativo, é no qual somos especialistas e também damos formação a quem se quer tornar assistente virtual. Pertencer ao Timo Mau é um desafio constante, é um orgulho, porque é um grupo de mulheres empreendedoras que luta todos os dias para conseguirem vencer nos seus negócios. Ajudamos-nos mutuamente e conseguimos cada vez atingir mais objetivos, porque em conjunto é muito melhor do que separado. Olá, eu sou a Lara Prazeres e tenho a Natural by L, onde ajudo mulheres através de produtos naturais e ferramentas a atingirem uma vida plena. A Timo Mau, para mim, numa só palavra, se eu tivesse que definir, era companheirismo. Olá, chamo-me Liliana e represento a Speakwell, a tua escola de línguas. Sou a Luísa Fragoso, estou na Timo Mau com a Rede de Volte, uma empresa de eletricidade e sistemas de segurança. Nós fazemos a instalação, reparação e manutenção, tanto de eletricidade, iluminação e sistemas de detecção de incêndio, em espaços comerciais e clínicas. Nós estamos na Timo Mau, para fazer novas parcerias, tanto com clientes como com fornecedores. Estamos cá para fazer networking e dar-nos a conhecer e conhecer novos parceiros. Luísa Fragoso, de Rede de Volte. Olá, eu sou a Luísa Madeira, da Orivisaria Clássica, onde, para cada momento, existe a joia perfeita, na nossa loja em queijas desde 1989 e em orivisariaclassica.pt. Temos artigos em ouro, prata, aço, artigos de decoração e que os varia também. Pertence a ir a Timo Mau, para mim é um sentimento de gratidão e crescimento. Muito sucesso para todas, somos votos da Orivisaria Clássica. O meu nome é Judite Rezende e estou aqui com o Coaching do Riso, vai Judite B. Rezende. É com este projeto que, semanalmente, me reúno com a Timo Mau, com muita alegria e também sempre com a predisposição para partilhar riso e ajudar muito mais pessoas a rirem e a viverem uma vida plena e de muita alegria interna. E aproveito este momento para dar-vos muitos parabéns às Timo Mau por este ano. E vamos juntas para mais um ano de muitas, muitas partilhas. Olá, apresentar-me em 30 segundos e dizer o que é, porquê que estou aqui no Timo Mau. Tanto eu sou uma afluxo borralho, estratégia em negócios digitais e a Timo Mau, para mim, representa uma oportunidade de partilha, de conhecimento e de chegarmos mais longe aqui dentro da comunidade Mesa Obra. É um grupo de networking estruturado, dinâmico e com muito potencial. Eu fiz parte da primeira equipa de liderança deste grupo e fiquei super contente, também pelo convite e, segundo, pela oportunidade que me foi dada. Este é um testemunho a si que se quer juntar também a esta grande comunidade. Um beijinho muito grande. Olá, eu sou a Marcele Rebelo, da Bíblio Ideias School. Eu ajudo as pessoas a lançarem seus negócios ou trazerem mais propósito e conexão. E participar da Timo Mau, para mim, é ter a oportunidade de me inspirar com mulheres empreendedoras e aprender sempre a exercitar o espírito empreendedor. Esse mindset é fascinante. Eu adoro fazer parte da Timo Mau. Parabéns, Timo Mau. Olá, eu sou a Olga Costa, mediadora e fundadora da Factor Seguro. Há mais 30 anos que me dico a ajudar profissionais com os seus seguros, não excluindo o paralelismo que fazem com a sua vida familiar. Sejam em trabalho ou em lazer, têm a certeza da proteção que os seus seguros oferecem e que estão presentes 365 dias por ano, 24 horas por dia. Os nossos clientes já sabem disso e contam com a nossa experiência e apoio. E você? Precisa de soluções personalizadas a 360 graus? Se assim, conte com a fatorseguro.pt. Estar na Timo Mau é nunca estar sozinha no mundo dos negócios. Olá, sou a Raquel Pelicano, sou coach e trainer em programação neurolinguística. Faço formação em coaching em PNL e desenvolvi alguns programas que ajudam as pessoas a desenvolverem-se de dentro para fora. Faço parte da Timo Mau. E porquê a Timo Mau? Porquê é que eu escolhi e procurei estar dentro desta comunidade? Então, é um grupo de mulheres empreendedoras onde nos apoiamos, onde nos suportamos e onde damos, partilhamos e fazemos algo ao networking. É um lugar fantástico para desenvolvermos os nossos negócios. Olá a todos, olá a todas. Eu sou Renata Neto, sou advogada, mediadora de conflitos e psicanalista. Represento o meu gabinete, Neto Souza e Becker, atuante no Brasil e também o Devir Humano. Meu projeto é dedicado à difusão da filosofia e da psicanálise. O Timo Mau para mim significa construção. É uma grande honra ter podido começar esse projeto e vê-lo completar o seu primeiro ano de vida. É com muita alegria que comemoro junto com vocês essa data tão especial. Olá, o meu nome é Rita Bernardino, sou psicóloga clínica, era uma terapeuta e sou representante independente da Duterne. E ajudo mulheres a terem mais energia, dormirem melhor e equilibrarem as suas emoções. Para mim estar no Timo Mau tem sido um desafio muito enriquecedor. Estar junto de outras mulheres empreendedoras onde existe uma grande interajuda e onde podemos aprofundar relações e criar novas parcerias. Olá, o meu nome é Rita Completo, sou consultora de imagem desde 2013. O meu objetivo é ajudar-te a encontrar um estilo pessoal e um guarda-roupa que transmite a tua personalidade, que te complica o teu dia-a-dia e que te dá confiança. A Timo Mau para mim representa a união de minhas empreendedoras que crescem e aprendem juntas todos os dias. Porque juntas somos mais fortes e vamos mais longe. Olá, o meu nome é Sandra Couto e estou na Timo Mau com dois projetos. A Nome é no Fotógrafo e Fotografia Profissional, onde fotografamos todos os momentos bons da vida. E o outro projeto, Ana Rocha e Sandra Couto, consultoria imobiliária, onde ajudamos pessoas a vender, a comprar e a arrendar imóveis. Portanto, é isto que nós fazemos e a Timo Mau para nós tem sido uma grande lefada de ar fresco no networking, no contato pessoal e no crescimento. Olá, viva! O meu nome é Sandra Félix, eu sou Couto de Liderança e Alta Performance, ajudo empreendedores e líderes a alcançar resultados de sucesso. E resultados que podem passar por aumento de faturação, aumento do volume de vendas, desenvolvimento de competências de liderança, expansão de negócio e muito mais. E a boa notícia é que ao mesmo tempo que nós desenvolvemos este plano de ação para o alcance de resultados, trabalhamos também no desenvolvimento da melhor versão enquanto pessoas. Desenvolvo também programas de mentoria e de formação para equipas, tornando-as mais motivadas e produtivas. Pertencer à Timo Mau, o que é que significa para mim? Pertencer à Timo Mau é pertencer a um grupo de mulheres empreendedoras em que semanalmente nos ajudamos mutuamente, criando parcerias sólidas para nos ajudar a tornar os nossos negócios muito mais prósperos. e a boa notícia é que se desenvolvem verdadeiras amizades nesta ajuda mútua. É um excelente grupo de networking, uma aprendizagem constante, um crescimento constante. O meu nome é Sandra Félix, Couto de Liderança e Alta Performance. Meu nome é Sandra Veríssimo e sou consultora de seguros. Representa-me a Moderado Seguros, uma empresa de mediação de seguros vida e não vida, de que sou sócia. As mulheres à obra, e em especial a Timo Mau, representam para mim crescimento pessoal e profissional. Para além de todas as semanas apresentar o meu negócio, conheço melhor o negócio das outras patrocinadoras e tenho a oportunidade de criar parcerias. Nos últimos seis meses estive à frente da condução e coordenação da Timo Mau e foi para mim um privilégio poder trabalhar com uma equipa tão profissional, positiva e com foco nos objetivos. A Timo Mau representa para mim crescimento, parcerias e trabalho em equipa. Olá, o meu nome é Silvia Vasco Pinto, sou distribuidora independente da Evalar Tutorista desde 2003 e aquilo que nós fazemos é ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e mais felizes através de uma nutrição equilibrada e também apoiada num estilo de vida mais ativo e mais saudável. Para mim, estar na Timo Mau desde o dia 18 de maio de 2020 tem sido uma experiência muito enriquecedora através de um grupo de partilhas, de parcerias de mulheres que procuram crescer em conjunto. Muito obrigada a este grupo, tem sido brilhante estar com todas. Olá, eu sou a Sofia Madeira da Plastic Free Lisbon, uma loja online de produtos sustentáveis e desperdício zero e também da Old School Surf School. Eu estou no Timo Mau desde o início, há um ano, e se tivesse que descrever esta iniciativa numa palavra, seria certamente oportunidades, porque é isso que tem acontecido desde o início, muitas oportunidades de fechar novos negócios e conhecer pessoas incríveis. Por isso, muito obrigada pelo vosso trabalho e muitos parabéns. Olá, meu nome é Vanda Pinheiro, eu sou de Faro e sou consultora independente da Genesse Global. Quero dizer que eu hoje ensino mulheres a encarar os desafios, a renoscer e libertar o potencial. Já estive desse lado, há seis anos atrás, procurei uma forma diferente de trabalhar a partir de casa. Portanto, se tens sonhos por realizar e queres ter tempo para a tua família, posso-te ajudar. O network, para mim, é criar relacionamentos e possíveis negócios. Olá, o meu nome é Vera Angelino, eu sou terapeuta da fala e represento a Speech e Serviços Especializados em Terapia da Fala. Portanto, nós damos consultas nesta área, portanto, desde voz, gaguez, introdução alimentar, leitura e escrita e outros. Portanto, e atualmente nós temos também um programa de desenvolvimento de competências, um deles direcionado a adolescentes para ensinar a falar em público e outro direcionado para pais com crianças até aos dois anos, em que falamos de todo o processo de introdução alimentar e como atingir o sucesso e fazer com que a criança coma de tudo e variado. Para mim, estar na TMAO é criar parcerias coesas e que funcionam. Legenda Adriana Zanotto